Fala galera, eu sempre falo pra vocês que aqui nos Estados Unidos as coisas são muito divertidas, as famílias se unem Vocês precisam de ver o tanto de crianças que tem aqui pra esse evento do Halloween, aí atrás da tela Nós estamos no palco, eu inventei, chega aí, eu inventei de subir a minha galera pra competir pela melhor fantasia Cara, isso é muito divertido, isso é festa E nós vamos curtir aqui, né, vamos competir com a gringa ganhada Olha lá atrás, tá galera, só festa, tipo uma boate de todo mundo aqui, já teve as crianças, crianças são pequenininhas, 5 aninhos, 6 aninhos aqui em cima E em Estados Unidos tem essas coisas, os eventos, as festas, não são só festas Tá bom, vamos lá, vamos lá, vai lá, vamos lá, vamos lá Aí bota o violão lá na frente Olha isso Olha isso E a galera se fantasia, vejam se divertir, bebe, traz filha, traz criança, como eu disse. E daqui vai todo mundo sair pelas ruas e nós vamos caminhar fazendo tipo um Delk Dad real e assustar realmente quem não está preparado, quem não está informado vai tomar um susto com essa galera toda e a gente fazendo parte disso, brasileiro, nos Estados Unidos, fazendo barulho e mostrando que a gente tem espaço em qualquer lugar do mundo. E aí minha gatona, essa é minha amiga vizinha, fã, ela é toda. Eu sou top! Os meus filhotes ficaram lá, ó, lá atrás, lá atrás, lá atrás, ali ó, vem aqui, vem aqui, filmando, ó lá, 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 meu filhote, minha esposa, minha filhinha, meus amigos ficam lá do outro lado esperando a gente subir no palco para poder competir com essa galera aí que está barra pesada, tem olho caindo, tem tudo. Gente, é o que eu falo, assim, temos que aprender um pouquinho, por que isso é uma balada e ficar tonte, 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 ficar bêbado onde você não pode levar filho, você não pode levar nada, você não pode se divertir de verdade. Isso é diversão, isso é massa, eu saio com minha família inteira e me divirto e faço tudo que eu posso, entendeu? Se eu for beber um pouquinho, eu pego um Uber, que aí tá proibido, é, e vou pra casa tranquilo. Um abraço!